Para desviar a justiça, dizem que há prejução de inocência, mesmo com o gatulo a céu aberto. Na comunicação social, dizem que há uma linha editorial, que faz com que a cara de presidente Adalberto Costa Jr. não passe nas imagens. Essa linha editorial, então é como só permite as imagens do partido de governo. O deputado da Unida pelo círculo eleitoral da província do Ambo, Monteiro Reinaldo Eliseu, apontou recentemente alegadas irregularidades na execução física e orçamental de algumas obras naquela parcela do território nacional. O político acredita não haver transparência na gestão dos fundos públicos. No Ambro, todas as obras têm três a quatro orçamentos. Piora um pouco os 138 projetos do PIM. PIM significa prejuízo, isento, investimento, de mentira. Senhora Presidente, a título de isento, o Palácio de Justiça no município de Chibet, no orçamento 2022, tem uma cabimentação de R$ 86 milhões e R$ 583 mil e R$ 440 milhões. No orçamento 2022, no orçamento 2022, tem uma cabimentação de R$ 32 milhões e R$ 528 mil e R$ 437 milhões. Ainda continua o Palácio de Justiça ou Injustiça? O Palácio de Justiça no município de Chibet, que é o Palácio de Justiça no município de Chibet. Do Palácio de Justiça no município de Chibet, no orçamento 2022, tem uma cabimentação de R$ 9 mil milhões. No orçamento 2023, tem o orçamento de R$ 200 milhões. No orçamento 2024, também já fui lá, tem uma cabimentação de R$ 218 milhões e R$ 970 mil e R$ 616 milhões. A construção da primeira fase do novo cemitério do UAM e filas terretárias tem uma cabimentação no orçamento 2022 de R$ 5 mil milhões. Colegas deputados, o cemitério, o muro, R$ 5 mil milhões, em 2022, em 2024 e em 2023 é balado. Tem uma cabimentação de R$ 4 mil milhões e R$ 717 milhões e R$ 770 mil e R$ 270 milhões. O muro do cemitério. Excelência, senhora Presidente, o Executivo nos brinda sempre com truques para justificar os incumprimentos, senão vejamos. Para desviar a governação, dizem que o orçamento é uma previsão, mas eles estão a ficar ricos. Para desviar a justiça, dizem que há previsão de inocência, mesmo com o gatulo a céu aberto. Na comunicação social, dizem que há uma linha editorial, que faz com que a cara do presidente Adalberto Costa Júnior não passe nas imagens. Essa linha é editorial. Então é como só permite as imagens do partido de governo. Essa linha é editorial. Senhora Presidente, para a polícia não atuar, dizem que há ordem superior. Esse superior é o seu rosto, meu Deus. Então vamos rir ou vamos chorar? Senhora Presidente, neste momento cruzamos com obras descartáveis e subfaturadas nos círculos provinciais. Você vai na comuna, diz que há obra é da inteira responsabilidade da administração municipal. Este responsável levanta questionamentos sobre as pensões de reforma dos antigos combatentes e veteranos da pátria, que, segundo o mesmo, até o momento não receberam. No orçamento do, na aprovação do orçamento 2024, a presidente da quinta comissão, na especialidade, perguntou ao secretário do Estado, do setor, sobre as reclamações das pensões dos antigos combatentes e veteranos da pátria. E ele, viva a voz, garantiu que, a partir de janeiro, poderiam realizar os ajustes dos salários dos antigos combatentes. Até hoje, nem água vai, nem água veio. E, a isso, para quantos ajustes das ordens 003 e as outras ordens? As palestras que o Instituto realizou nas provistas do Sul, ao invés de falar dos ajustes salariais, foram lá e formaram os ex-militares, que, a partir de agora, quem morre tem o direito a honras militares ao matar-se. Então, vamos falar da vida ou da morte? Vale fazer menção que estes pronunciamentos já foram feitos na Assembleia Nacional durante a discussão do relatório de execução do Orçamento-Geral do Estado referente ao quarto trimestre de 2023. Legenda Adriana Zanotto